A imitação é como se ela estivesse alargando as fronteiras do seu eu. Só que ao lado desse movimento de imitação, a gente vai encontrar um movimento com direção oposta, que é um movimento de expulsão do outro, que se concretiza nas condutas de oposição, que é quando a criança nega o outro em suas propostas, em seus convites, em suas opiniões, em suas atitudes. E a oposição ao outro, uma conduta sempre recorrente no sentido de favorecer a diferenciação, mas uma conduta que vai aparecer em algumas fases do desenvolvimento psicossocial de modo concentrado. Então, duas fases em que a oposição ao outro aparece de modo concentrado, são uma fase no início da infância, que Valon vai situar por volta dos três anos, em mediações, e que é a fase do personalismo. E a fase do personalismo é justamente onde a criança nega sistematicamente o outro, opõe-se sistematicamente o outro, recusa a ajuda, briga pela posse de objetos, e afirma muito fortemente a independência do seu eu. E uma outra fase onde a oposição aparece de modo concentrado e com um papel fundamental na construção da pessoa é a adolescência. Quer dizer, na adolescência também, a oposição sistemática do adolescente ao adulto, por exemplo, é algo que revela essa direção de se diferenciar do adulto, ao dizer não às opiniões, às posições do adulto, é o modo do adolescente estar dizendo sim às suas próprias posições, atitudes, convicções, e por esse movimento está se constituindo. Tal como ocorre no desenvolvimento da inteligência, a gente pode identificar no desenvolvimento da pessoa a direção de uma progressiva diferenciação, essa diferenciação também nunca é total, isto é, o outro nunca é uma dimensão sempre presente para o eu. De modos diferentes, evidentemente, conforme a pessoa e conforme a situação. Quer dizer, isso vai ser interessante, o Valon mostrar aqui mesmo no adulto, há situações em que o próprio adulto mistura-se mais ao outro, perdendo a nitidez dos contornos do seu próprio eu. Por exemplo, em situações de cansaço ou em situações de namoramento. Muitas vezes o adulto, diante de oposições das crianças, eu estou pensando aí, o adulto educador, professor, diante das oposições dos seus alunos, sente-se muito incomodado, muitas vezes desafiado, desrespeitado e etc. É claro que por trás das oposições das crianças, múltiplos são os significados possíveis e a gente tem que olhar caso por caso. Mas, como mais um recurso para compreender essas oposições, é interessante resgatar essa ideia da oposição ao outro como um elemento fundamental para a constituição de si mesmo. A criança não é o resultado linear do meio no qual ela vive. Primeiro, porque o Valon vai enfatizar a ideia de que a criança vive em vários meios. Meios, muitas vezes, conflitantes entre si. E que a sua construção vai se dar justamente na relação com esses vários meios e em relação de escolha, de priorização, que vão definir a construção do sujeito. E quando eu falo vários meios, eu estou falando, por exemplo, o meio da família, que é o primeiro contexto social com o qual a criança interage. Estou falando do meio escolar, que é um outro contexto fundamental de educação e desenvolvimento da criança. Estou falando também de meios não tão concretos, como, por exemplo, o meio dos valores, que podem ser diversos. A criança pode ter acesso aos valores da família, pode ter acesso a valores de uma outra comunidade, na escola serem outros valores e etc. Essa ideia é importante porque quebra uma ideia muito fortemente presente na escola de que a criança é um resultado linear do seu meio familiar. Essa ideia está presente, por exemplo, em falas frequentes no contexto escolar, que são falas que atribuem à família a responsabilidade pelas condutas da criança na escola. Então, por exemplo, a criança com problema de comportamento ou de aprendizagem, é comum na escola a gente dizer, é comum na escola a gente explicar isso por uma suposta família desestruturada na qual a criança estaria inserida. Essa fala, ela torna-se completamente descabida se eu penso nesse princípio. Por quê? É evidente que o contexto familiar da criança interfere fortemente. E a criança, ela se constitui muito fortemente em função da sua história de vida, das suas relações familiares. No entanto, a escola, ao se constituir como um outro contexto de desenvolvimento, ela pode muito bem criar outras relações com a criança que diferenciem o tipo de relações que a criança tem na família. E a criança, nas suas diferentes idades, logo aprende a agir diferente em função do contexto. Isso a gente vê mesmo na família, que a criança muitas vezes se dirige ao pai de um jeito e a mãe de outro jeito. Quer dizer, na escola é a mesma coisa. A escola pode muito bem construir relações com as crianças que tenham a ver com aquele contexto. E não só imaginar que a criança vai reproduzir na escola relações que ela tem na família. É claro que ela traz isso, mas ela não se limita a isso, porque faz parte dos potenciais do sujeito justamente articular-se diferentemente aos vários contextos nos quais ele se insere. Logo, isso quebra a suposição da escola de que, para ela ter êxito na sua tarefa educativa, ela precisa ter uma total sintonia com a educação familiar. Não, muitas vezes, justamente, a escola pode ser uma alternativa à educação familiar e a criança lidar com isso. É claro que eu estou falando de um modo generalizado, tem casos de mais dificuldade, mas como princípio, a escola tem esse potencial, isto é, de possibilitar para a criança um outro contexto e, neste outro contexto, possibilitar que a criança ocupe lugares diferentes dos lugares que ela ocupa na situação familiar. Por exemplo, na família, a criança, determinada criança ou adolescente, mas estamos falando mais da criança, ela é o segundo filho. E segundo filho que tem um determinado tipo de relação com pai, com mãe, com irmãos. Na escola, essa mesma criança pode ser boa em matemática, pode ser ruim em português, pode gostar de ficar com determinados amigos numa situação X, estar com outros amigos numa situação Y. A escola, potencialmente, oferece lugares diferenciados para a criança ocupar. E este potencial da escola é algo muito rico. Mas a gente vê que a escola costuma desperdiçar isso e, ao contrário, também cristalizar muito os lugares que oferece para cada criança. Nesse sentido, é comum a escola também colocar a criança num lugar único e cristalizado e, portanto, desperdiçar essa possibilidade inerente ao seu contexto, que é uma diversificação maior de lugares, o que, evidentemente, possibilita um enriquecimento maior da criança. Diante de uma teoria tão complexa, o que a gente fez foi pincelar alguns aspectos que apontam para o interesse e a atualidade dessa perspectiva teórica e, evidente, que longe de esgotá-los. A ideia é que cada um possa ir, por sua conta, aprofundando os aspectos que interessar mais e tal. E o que é importante destacar, talvez, para a gente concluir, é a convergência desse olhar teórico com preocupações muito atuais, que é como a gente construiu, como a gente fazer uma educação para todos, aí a dimensão política, educação, educação para todo mundo, independente da sua origem social, lugar de nascimento, etc. E, ao mesmo tempo, uma educação para cada um. Quer dizer, que a escola consiga dar conta de uma educação que responde a um direito social, portanto, a uma demanda social de uma sociedade que se quer mais democrática e mais justa e, ao mesmo tempo, uma educação escolar que faça sentido para cada um dos sujeitos que têm acesso à escola. Legenda Adriana Zanotto